Olá galera, tudo bem? Terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junho. Na segunda fase, o Vitória ganhou do Vasco. Na terceira fase, o Vitória vai pegar um velho conhecido da primeira fase. Amanhã, duas horas da tarde, terceira fase da Copa São Paulo, Vitória e Ibraxima. Espero que a pronúncia do nome esteja correta. Sim, aonde vai passar o jogo ao vivo? Vai passar no canal do Paulistão. É só vocês colocarem TV Paulistão, que vai passar Vitória e Ibraxima ao vivo e com imagem. Na fase de grupo, o Vitória levou um calor desse time. Não perde por pouco. Eu acho que vai ser um adversário pior que o Vasco. Vai dar mais trabalho para o Vitória, mas dá para o Vitória ganhar. Não é um adversário tão difícil. Dá para ganhar. É difícil, mas dá para ganhar. Deixa o like, se inscreva. Fui. E aí E aí